E foi realizado hoje o primeiro leilão de energia solar. 341 projetos foram habilitados para participar dos lances. São mais de 11 mil megawatts, um volume de energia comparável a grandes projetos hidrelétricos, como a usina de Belo Monte. O preço médio da energia negociada ficou em R$ 301,79 por megawatt hora, um deságio médio de mais de 13% em relação ao preço inicial.